Com o objetivo de continuar atendendo quem precisa, a APAE Parauapebas realizou o evento denominado Bolo Solidário. Um homem foi preso acusado de tráfico de drogas. Com ele os policiais encontraram 15 petecas gentilpecente do tipo cocaína. Suspeito de cometer assaltos, morre durante a operação da polícia militar no bairro Tropical 2. E ainda desesperada, a mãe de dois filhos pequenos vem a público pedir ajuda da população de Parauapebas. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Barra Pesada que já está no ar. Olá, muito bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 11 de fevereiro. Você que já está ligadinho com a gente através da sua RBA TV Band, canal 30. Bom dia, Elvis. Bom dia, Daiane. Bom dia pra você que está em casa, em qualquer lugar da nossa querida Parauapebas. Quero te fazer um convite todo especial. Fique conosco até as 13 horas. É, e a sua participação é importante demais pra gente. Portanto, manda aí a sua mensagem pro WhatsApp do Barra Pesada que já aparece aí embaixo. Peça o seu alô. Não esqueça de falar o seu nome e o bairro que você mora, hein? Você encontra o Barra Pesada em todas as plataformas digitais, seja no YouTube, melhor ainda no Instagram. E aí também na sua fanpage, no Facebook, Barra Pesada Parauapebas. Todas as reportagens exibidas nesta sexta-feira, você pode encontrar lá na fanpage do Barra Pesada Parauapebas. Fique à vontade pra você seguir os apresentadores também nas nossas redes sociais. Vai ser uma honra, um prazer ter você ligadinho com a gente também através da internet. Então, até as 13 horas, a gente te faz companhia, te deixando muito bem informado. Vamos trabalhar, pagar o leite dos meninos. A gente começa o Barra Pesada de hoje mostrando os momentos de emoção vivido pela ganhadora da promoção Natal RBA TV, aí quando recebeu o grande prêmio, Daiane. Pois é, Elvis. A sortuda ganhou um carrão zero quilômetro. A direção da RBA TV Parauapebas fez a entrega do prêmio para a jovem Adriele. E agora você confere todos os detalhes como foi. A gente fica se imaginando no lugar dela, hein? Eita, sorte grande. Acompanhe como foi. A RBA TV Parauapebas sorteou no último sábado os prêmios da promoção Natal RBA. O carro zero quilômetro saiu para a Adriele Lima Nascimento. A sortuda só ganhou a premiação graças à irmã dela, a Aurilene, que a convidou para as compras na loja Maranata. É muito interessante, né? O poder da palavra. Eu fui na Maranata comprar uns roupeiros e uma penteadeira para o quarto das minhas filhas. Quando eu cheguei lá, ela foi para me ajudar a escolher. E nessa ida, como o aniversário dela foi 30 de janeiro, a compra foi dia 29. E quando chegou lá, eu disse assim, vamos me ajudar, Adriele, a escolher. Procuramos, escolhemos. E na hora de pagar, eles nos deram os cupons. E eu disse, Adriele, eu vou te dar um carro de presente de aniversário. Preencha os cupons que tu vai ganhar o carro. E aí aconteceu. A gente ficou muito feliz com isso, né? Ela com certeza deve estar muito feliz. E para mim foi muito bom. A Aurilene conta que assistiu ao sorteio no trabalho e comemorou bastante o resultado da promoção. Sortearam os cupons. Quando saiu, é uma mulher. Sou eu. Sou eu. Foi eu. Foi eu que ganhei. Já levantei do sofá. Aí eles disseram, é da Cidade Jardim. Foi eu. Foi eu. Eu mesma. Aí quando falaram, Adriele de Lima, de nascimento, eu digo, é minha irmã. É minha irmã. Pulei demais. Fiquei muito feliz. Bom demais. Na manhã da última segunda-feira, foi o dia da entrega do veículo à grande ganhadora. Na ocasião, além da premiada, estiveram presentes na cerimônia a diretora executiva da RBA, Valquíria Silva, Diemes Amorim, gerente da loja Maranata, e Kelly Souza, consultora de vendas da Umuarama Fiat Parauapebas. Para a gente, do grupo RBA, é muito gratificante. Esse é o quarto ano, 2019 foi o quarto ano da promoção. Quatro anos de muito sucesso, de aprendizado também. A cada ano a gente tenta melhorar, tanto na questão para os nossos clientes parceiros, para poder oferecer mais. Porque o intuito da promoção Natal RBA, além de premiar, vamos dizer, são nossos telespectadores, porque são aqueles que vêem o comercial da promoção rodando e vão procurar as lojas parceiras. Uma campanha de excelência, que abrange vários lojistas da cidade, aquece o comércio e a Maranata não fica de fora. Porque nós sabemos da importância desse sorteio, desse show, que a RBA sempre faz no final do ano, entrando aí no comecinho do ano. E para nós é de extrema importância, tanto para o comércio, para inclinar as vendas, como também para o cliente sair mais satisfeito com os prêmios recebidos. Pelo terceiro ano consecutivo, está participando desse sorteio, que é muito sério na nossa região, e vem premiando pessoas. E essas pessoas estão ficando tão felizes, tão felizes. E está vindo ou para ficar com o carro, ou como a Adriele, que é a ganhadora desse ano, vai investir na faculdade. Então, assim, a gente fica feliz em participar. O momento mais aguardado foi recheado de emoções. A Adriele recebeu a chave do carro das mãos da diretora da RBA e representante da Maranata. A ganhadora não acreditava no que estava acontecendo. Eu estou muito feliz, feliz demais da conta, que eu não consigo, estou geladinha, geladinha, não consigo nem explicar. Estou muito feliz. O prêmio mais aguardado foi o carro zero quilômetro e a grande vencedora foi a Adriele. Adriele, como é que você reagiu quando a produção entrou em contato com você, ligando para você e informando que você foi a ganhadora? Eu vou abrir aqui ela, claro, para responder. Eu não acredito, fiquei sem acreditar, totalmente. Fiquei, como se diz, muito nervosa, já estava começando a dar as pelagunhas no chão. Mas foi uma emoção muito boa, muito grande. Até então eu não acreditava até hoje, pegar a chave do carro, não acreditava. O aniversário de Adriele foi no dia 30 de janeiro. E o Fiat Mobi foi o presentão que ela ganhou para celebrar os 22 anos de idade. Foi um presente que ela me deu, porque até quando eu assinei, quando eu fiz o negócio do cupom, eu não estava com tanta fé. Quem estava mais era ela, então foi um presente muito bom, minha irmã. E as comemorações continuam. Sim, já festejei sábado, domingo e hoje também, sessão toda. Para a emissora é sempre gratificante poder premiar os telespectadores e fortalecer o comércio local através da promoção, que já é tradição no município. Fazer igual a Adriele nos disse. Ela disse que sempre preenchei um cupom na loja e não acreditava que vinha a ser sorteado. Está aqui o cupomzinho dela, foi na loja Maranata, ela preencheu. Somente esse cupomzinho no nome dela e foi sorteado. Então assim, acredite, a partir desse ano vai ter novamente a promoção Natal RBA. Então fica ligadinho na nossa programação, que assim que começar a promoção estiver no ar, você já vai saber e já procura os nossos parceiros. Eita coisa boa, gente. Muito feliz todo mundo aqui da RBA TV em poder proporcionar esse momento tão importante. E levantou uma seguinte questão aí, Elvis. A gente tem que ter fé sim. Se a gente preenche o cupomzinho para concorrer, não importa o que, seja um objeto pequeno, seja um carro de 40 mil, 50, 60 mil. Seja o cara jaz da sorte. Seja o cara jaz da sorte. A gente tem sim que praticar e exercitar a nossa fé. Mas o caso da Adriele mostra que às vezes as coisas boas vêm quando a gente menos espera, né? Porque ela preencheu. Ah, vou preencher aqui. E ela confessou que não preencheu com tanta fé assim. Preencheu. Ah, vai que, né? Vai que dá certo. E deu certo. Então, isso mostra realmente que às vezes a gente está distraído na vida, está despercebido e as coisas boas acontecem. Mas não deixe de apostar, não deixe de acreditar. E como a nossa diretora Valkyria Silva falou, tem mais esse ano promoção Natal RBA. É só continuar sempre ligadinho com a gente e fiel na nossa programação, né? O carro era para ser dela mesmo, viu? Porque nós convidamos a Carol lá da Adonai Fashion para vir pegar o cupom, o último cupom que era o sorteio do carro. A Carol pegou três cupons na mão, caiu um, caiu o outro. Quando ela foi segurar, caiu novamente o outro cupom, ficou sem cupons na mão. Então, joga de novo, pega de novo. E aí, então, foi a Adriele que foi sorteada. Se o cupom não tivesse caído da mão da Carol, com certeza não era o da Adriele, era de uma outra pessoa. Mas mesmo assim, parabéns. Ela disse que vai vender o carro para pagar a sua faculdade. Que Deus abençoe e que você possa se formar. Tenho certeza que foi aí um dinheiro que vem em boa hora, hein? Parabéns. A gente segue com o Barra Pesada dando os parabéns também para a Ponto 1 Celulares, sempre fazendo um trabalho diferenciado. O Misael está aqui. É o Misael, é com você, Misael. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Elvis. Boa tarde, nosso amigo telespectadores. Fala aí, parabéns. A Ponto 1 Celulares sempre está caprichando com as melhores ofertas para aquelas pessoas que acreditam, tá bom? No nosso mercado. Gente, na Ponto 1 Celulares, hoje, você vai encontrar aparelho de celular. Olha que top aí, ó. 128 GB de memória. Gente, 128 GB de memória de R$ 2.049,99 por R$ 1.849,99 à vista. Esse é o Note 8 Pro. Você não pode ficar de fora dessa mega promoção. Já pensou você levando esse aparelho para a sua casa? Um aparelho top da categoria para você tirar alta e selfie com seus amigos, registrar aquele momento que te conquistou para ficar na memória dos seus parentes, dos seus familiares, tá? Então, corre agora mesmo para a Ponto 1. Elvis, está acontecendo lá na Ponto 1 Celulares o maior show de oferta na nossa assistência técnica, especializada, com peças originais para você, amigo cliente. Se você danificou o seu aparelho de celular, deixou cair, quebrou, então corre para a Ponto 1. Se não der tempo você passar na Ponto 1 Celulares, mas aproveite. Adiciona nós lá pelo nosso amor chegou. Vamos lá na sua casa, buscamos o seu aparelho de celular quebrado, levamos para a nossa assistência e devolvemos para você na sua casa. Está esperando o quê? Ponto 1 Celulares, sua primeira opção na Rua do Comércio, número 104. Está aí, então. É por essas e outras razões que a Ponto 1 Celulares é a sua primeira opção. Vale a pena, hein? Vamos seguindo com o Barra Pesada, 11 horas e 57 minutinhos. Na manhã de ontem, a Pai Parauapebas realizou um evento denominado Bolo Solidário, Elvis. Pois é, Daiane, o objetivo é conseguir mais recursos para continuar atendendo aos usuários com necessidades especiais. Todos os detalhes você confere agora na tela do bar. Arangariar fundos e melhorar os serviços de atendimentos às pessoas com deficiência, a Pai Parauapebas realizou na manhã de segunda-feira, 10, o primeiro Bolo Solidário. É uma instituição que acolhe os usuários da melhor maneira, porém, está muito precário. É a questão física do lugar, os recursos são muito pequenos. A Prefeitura tem ajudado, sim, através dos projetos, inclusive esse que nós estamos apresentando. Mas, em relação à falta do básico, eles necessitam e realmente falta muita coisa. O evento ocorreu no hall de entrada da Prefeitura Municipal. Quem passou por lá foi surpreendido com a exposição e vendas dos bolos, além de prestigiar a exposição de artesanatos. O intuito do projeto foi exatamente ensinar os pais dos usuários a ter essa preparação para que venda em casa, para ter uma renda melhor. E a questão do bolo, o Bolo Solidário, é muito interessante porque a gente está vendendo eles para que ajude a Pai. Bolos de mandioca, fubá com goiabada, banana com canela, formigueiro, dentre outros sabores, foram expostos durante a programação. De forma voluntária, este microempreendedor doou todos os bolos para ajudar a instituição. A Pai é uma instituição de uma credibilidade muito grande, né? Tem mais de 60 anos de fundada no Brasil e várias unidades espalhadas. E em Paraupebas, a Pai vem passando por umas dificuldades muito grandes, precisando ampliar os atendimentos. E aí a diretoria da Pai nos procurou, pediu para a gente ajudar. E a gente que já conhece a calda. As mães dos usuários, que recentemente participaram do projeto Viver Bem, expuseram alguns materiais produzidos por elas durante o curso. Foi um ótimo aprendizado, entendeu? Porque eu aprendi coisas que eu não sabia, inclusive o Petiur, que eu me identifiquei bastante. E uma forma também de eu ficar mais próximo do meu filho, entendeu? Que é usuário lá também. E eu gostaria que esse projeto continuasse. A Pai é referência no trabalho de inclusão de pessoas com deficiência. São várias atividades desenvolvidas pela instituição. A Euceline Rezende é terapeuta ocupacional e explica como funciona o projeto de visitação domiciliar. O Pai elaborou, né, em parceria com o Condicap. E o que constituía esse projeto? Eram visitas domiciliares, atendimentos domiciliares, as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, que não conseguem sair da sua casa, do seu domicílio, para fazer um atendimento fora de casa, né? Não conseguem ter acesso a Pai, ou são muito acamados, muito, 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 muito prejudicados mesmo. Teve vários que a gente chegou e ele estava já nas últimas, né? Então, assim, são esse tipo de pessoas. Bacana, né? Estão vendendo bolos ali na prefeitura. E você que entra ou sai da prefeitura, você serve do público, você pode passar lá, comprar o seu bolo, dar a sua contribuição, é apenas 10 reais. Você pode fazer a sua doação também. Você pode ir nas lojas, onde se tem aquelas caixinhas, que ajudam a ir a Pai, depositar um real, dois reais. Da forma que você puder ajudar, com certeza vai chegar nessas crianças que precisam de atendimento, de medicamento e de atenção por parte de profissionais, que é caro isso, né? É verdade, Elvis. E vai juntar aí o útil ao agradável, né? Comprar aí um bolinho gostoso para o lanche da tarde e ao mesmo tempo saber que vai estar ajudando uma entidade tão nobre, tão séria, que faz um trabalho tão significativo aqui no nosso município também. Então vamos ajudar, um abraço para a Ilda da Pai e falar que nós sempre vamos estar aí de portas abertas, prontos para ajudar. Quero mandar um abraço só para a Euciline, foi essa entrevistada aí, um abraço para ela e para o filho dela, para o Enzo, que é meu amigo. Que coisa boa. A gente segue então com o Barra Pesa da Parauapevas. Um abraço também para todo mundo da Clínica Sorriso Ideal, porque é lá onde você pode fazer o seu tratamento adontológico, cuidar do seu sorrisão com os melhores profissionais da área e principalmente com as facilidades e as condições que você pode. Veja só. Bem-vindo a Sorriso Ideal, uma clínica odontológica como você nunca viu. Na Sorriso Ideal, a diferença já começa na recepção. Os nossos pacientes encontram conforto, entretenimento e todas as informações são repassadas de maneira integral. Em um de nossos nove consultórios, os especialistas da Sorriso Ideal farão uma avaliação completa da sua saúde bucal. Através do uso de tecnologias, utilizamos uma câmera introral para filmar todos os dentes e todos os tecidos da boca. A central de limpeza e esterilização dos materiais e toda a rotina de limpeza e desinfecção dos consultórios previnem doenças que poderiam ser transmitidas pelo sangue e pela salina. O objetivo da Sorriso Ideal é proporcionar aos seus pacientes uma experiência incrível com o bem-estar e resultados. Não deixe para amanhã. Tome uma atitude agora. Ligue e inicie a sua experiência de ter o Sorriso Ideal. E como é bom recomendar para você algo que a gente tem certeza que vai te deixar 100% satisfeito com o resultado, com as condições de pagamento, então não perca mais tempo. Entra agora mesmo. Eu desafio você a entrar agora mesmo em contato com a Clínica Sorriso Ideal. Marca a sua consulta, a sua avaliação e comece a fazer o seu tratamento odontológico na melhor. Depois mostra para a gente, fala sobre a satisfação do resultado que a gente tem certeza que você vai obter com a Clínica Sorriso Ideal realizando o seu sonho. Elvis. O Barra Pesada faz um breve intervalo. No próximo bloco, você vai ver que para comemorar os dois anos de fundação do Clube Carros Antigos Carajás, os integrantes do grupo realizaram uma exposição de fúsquias antigos. E ainda, um homem foi preso acusado de tráfico de drogas. Com ele, os policiais encontraram pelo menos 15 petecas de entorpecentes do tipo cocaína. São 12 horas, mais 3 minutos. O seu Barra Pesada faz um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Fique com a gente. Doze horas, mais 7 minutos. O seu Barra Pesada está de volta. Quero mandar um abraço para a Dona Tereza, na Rua Tocantins, do Bairro Liberdade. Meu amigo Meirelles, lá na Rua do Comércio. E você pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp. Garando para você que ainda nesse bloco sai o seu alô. É isso mesmo. Vai participando, mandando a sua mensagem, dando a sua opinião sobre as reportagens que a gente mostra aqui. Fique mais que à vontade. A gente vai seguindo, então, com o Barra Pesada. E olha, recadinho todo especial para você das drogarias Farmabem, onde você vai encontrar medicamentos que vendem com exclusividade, como o Nutrilite, por exemplo, além de outros. Olha, vale muito a pena você também se tornar cliente Farmabem, porque fazendo o cartão das drogarias Farmabem, você tem mais vantagem. As condições são melhores ainda para você comprar, não só na Farmabem, mas em outros estabelecimentos também. Confira. Sempre que preciso de medicamentos, produtos de higiene e beleza, eu venho nas drogarias Farmabem. Aqui sim, é barato de verdade. E é claro que eu pago as minhas compras com o meu cartão Farmabem. Com ele, eu consigo parcelar minhas compras em até 4 vezes, sem juros. Comprando com o meu cartão Farmabem, eu concorro a sorteios semanais e ainda ganho descontos especiais nas drogarias Farmabem e em vários outros estabelecimentos. E no circuito cinemas, eu e meu acompanhante pagamos apenas meia entrada. Faça agora mesmo o seu cartão Farmabem em qualquer uma das 10 lojas da cidade. Você que é empresa e quer fazer o cartão Farmabem para seus funcionários, é só entrar em contato conosco. Drogarias Farmabem, sempre uma pertinho de você. Sempre uma pertinho de você, então não perca tempo, hein? Procura a Drogarias Farmabem, que fica pertinho aí da sua casa. Faça o seu cartão, não tem burocracia nenhuma. É só você levar os seus documentos, falar que quer fazer o cartão das drogarias Farmabem e aproveitar de verdade, fazer economia, comprando muitas coisas legais, além de excelentes medicamentos. Zé, ó. Para comemorar dois anos de fundação do Clube Carros Antigos Carajás, os integrantes do grupo realizaram uma exposição com fúscas antigos, tá aí, Ani? É, e o evento aconteceu neste final de semana na Praça de Eventos e foi bem legal. Veja só. A Praça de Eventos, bairro Cidade Nova, centro de Parauapebas, foi o local escolhido pelos membros do Clube de Carros Antigos de Carajás para comemorar o segundo ano de existência do grupo. Essa ideia partiu em Carajás, em três pessoas, juntaram, eram três fúscas. Vamos se juntar lá na feirinha de Carajás e aí ver o que dá. A gente reuniu, fez os três fúscas, a gente viu que deu um sucesso, aí começamos a divulgar os caros antigos de Carajás e aí começamos a participar em eventos em Parauapebas, aí apareceu a pala, apareceu o chevette, aí o clube começou a pegar um corpo. E aí agora a gente reúne os dois clubes, o Carros Antigo e aí, como está acontecendo hoje, só os fúscas, só os amantes do fúscas. O clube conta com 55 participantes. No início, eram apenas cinco. Hoje, com representantes de Curionópolis, Canaã dos Carajás e Parauapebas. No último domingo, os visitantes que passaram pelo local se depararam com uma belíssima exposição de fúscas antigos. A gente, não é brincadeira, o clube está meio divulgado, muitas pessoas participam, bacana, a gente pensava que ia morrer em Carajás. E aí, hoje, para a nossa satisfação, tem vários carros já de Parauapebas, exemplo, como eu falei, Opala, Chevette, C10, e outros carros que a gente nem sabe falar o nome direito. Quem passou pela praça foi surpreendido com uma exposição de pelo menos dez fúscas das décadas de 60 a 90. O fúscas é a paixão de muita gente. O Fernando é um dos integrantes do clube. O jovem diz que o interesse pelo carro veio na infância. A existência do clube, na verdade, tudo iniciou quando eu comprei o Fusquinha, em 2018. E aí, eu passando ali, próximo depois do quartel, eu vi que tinha um outro Fusquinha Prata, me deparei, e, por coincidência, a pessoa também fazia parte do clube, de carros antigos de Carajás. A gente começou a trocar o WhatsApp, ele me colocou no grupo, que hoje a gente faz parte. Seu Joaquim caminhava pela praça e gostou muito da exposição. O que mais chamou a atenção do supervisor de montagem foi o Fusca mais antigo na exposição, do ano de 1968. Seria o 68, o último Fusca que está do lado ali. Eu achei ele muito lindo, todo original, achei lindo demais. A produção do Fusca no Brasil teve início no ano de 1959, pela Volkswagen. A partir desse ano, começaram a ser fabricados com peças nacionais, no estado de São Paulo. José Alves é proprietário deste Fusca 78-79, e garante que muitas peças ainda são originais. todo original, ele ainda é o motor original dele, é a volante, todo original, então eu só uso ele no final de semana. Para quê? Para eu conservar mais ele e chamar mais atenção de quem olhar para tirar foto. E de onde foi essa frase aqui? Sou velho, mas tenho força. Foi minha esposa que criou, porque no meu creta tem eita glória, se você vê um creta branco, eita glória, foi eu que criei. Mas esse aqui, a minha esposa criou, eu ia botar sou velho e sou fúsica, aí ela disse, não, bota sou velho e tenho força. Aí eu gostei dessa frase, mandei colocar e está chamando a atenção, porque realmente ele é velho, mas tem força, viu? Eita coisa boa, sou velho, mas tenho força, hein? Gostei demais, inclusive sou Pernambuco, aí conheço o pai da minha amiga Deimissa, que também fez parte aí da exposição que tem aí o carrão dele, né gente? E essas religias, assim, são verdadeiros tesouros, né? E para quem gosta, para quem aprecia, está lá, e a gente gosta muito de acompanhar também esses eventos, portanto, que possam ter outros eventos e a gente vai continuar acompanhando com certeza. coisa boa, é, Elvis, é com você. 12 horas mais 14 minutos, para você que está em casa acompanhando o Barra Pesada, vou dar uma dica para você importantíssima. Compre a sua cartela do Carajás da Sorte e seja você o próximo sorteado. Semana boa, semana legal, semana de carro zero na garagem com o Carajás da Sorte. Já imaginou? Por apenas 10 reais você levar um lindo Gol Trendline no quarto prêmio e um Gol Zero Kilômetro que pode ser seu. No terceiro, segundo e primeiro prêmio, dinheiro, dinheiro e dinheiro. E no Giros da Sorte, se liga aí, 10, 10, isso mesmo, 10 motos, uma em cada giro. Corre, é só 10 reais. Carajás da Sorte, Emaus, compre e colabore. Tudo isso e muito mais por apenas 10 reais a sua cartela do Carajás da Sorte. Eu quero falar para você que está em casa acompanhando o Barra Pesada, compre a sua cartela e seja você o próximo sorteado. Olha, tem Gol, tem Moto, tem Giros da Sorte no valor de 500 reais. Pare em qualquer banca do Carajás da Sorte, é certeza que no seu bairro tem, você compra a sua cartela, preeche, e aí quem sabe o Carajás da Sorte não liga para você dizendo que você foi o sorteado da semana. Compre e seja você o próximo sorteado. A polícia militar prendeu um homem suspeito de comercializar entorpecentes. A prisão aconteceu no bairro União. Pois é, Daiane, com eles os policiais encontraram 15 petecas de entorpecentes do tipo cocaína. Todos os detalhes dessa apreensão você confere agora na tela do Barra. A equipe da Rocam prendeu na noite do último sábado no bairro União, aqui em Parauapebas, José Nunes, 37 anos, por tráfico de entorpecentes. Com ele, os policiais encontraram 15 petecas de cocaína, além de dinheiro em espécie e um celular. Conseguimos prender esse indivíduo, já estávamos sentindo ameaçados pelos indivíduos que frequentavam a área. Aí entraram em contato via telefone denunciando e nós fizemos uma abordagem na residência e no momento que nós chegamos na residência o indivíduo em companhia de outro tentaram pular o muro traseiro da residência. Nós adentramos a residência, fizemos a prisão do mesmo e foi encontrado três papelotes com 15 petecas de substâncias assemelhadas a cocaína. De acordo com a polícia, o sujeito já tem passagem pelo mesmo crime, tráfico de drogas. Falar que não é dele, é aquele malandro antigão já. Quando chegou aqui na delegacia já foi constatado que o mesmo já está respondendo por tráfico, foi preso ano passado, foi posto em liberdade de outubro e agora já está devolvido para o sistema carcerário. Para a nossa reportagem, José negou o envolvimento com o tráfico e disse ser apenas usuário. Você é traficante? Não, não, não. E essa droga aí? O acusado foi apresentado pela equipe policial militar à delegacia de polícia civil, onde ficou detido e à disposição da justiça. Situação, mais um caso de tráfico de drogas que a gente mostra aqui no Barra Pesada que foi apresentado na delegacia pelo menos 15 petecas de substância do tipo cocaína. Boa coisa não é, né? Que mesmo que fosse para consumo é muita coisa e ele está assim compactuando com esse tipo de crime mas de acordo com a polícia ele estava mesmo era vendendo entorpecente. Com certeza, a polícia disse que fez a apreensão dele quando foi descendo da viatura ele deu uma tropeçada da ele. Pois é, tadinho. No próprio pé deu uma machucada assim. Tadinho, é verdade. Que triste, né, Daiane? Mas tá aí, é importante demais que você também ajude a polícia fazendo aí as suas denúncias, né? A sua identidade é sempre mantida no mais absoluto sigilo é só você entrar em contato liga se você presenciou se você foi vítima enfim colete o máximo de característica possível aí pra que você possa repassar pra polícia tá certo? Com certeza 12 horas mais 18 minutos pra você que está em casa acompanhando o Barra Pesada tem recadinho pra você lá das sopeças pra você que está precisando fazer a manutenção preventiva do seu carro fazer a revisão do seu carro trocar o óleo comprar o pneu comprar peças pro seu veículo eu tenho uma dica importantíssima pra você lá na sopeça tem tudo isso tem o óleo todas as peças pra revisão do seu carro tem lá na sopeças tem aí vendas e descontos em pneus tudo isso mas lá na sopeça ligou quebrou o carro e eu tô liso sem nada no bolso vamos meu carro quebrou e eu tô liso igual que há calma 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 meu amigo como é que eu faço não tem problema não meu amigo aqui chegou o parauapebas o cartão só peças é faz aí aí compra e tem quantos dias pra pagar primeira parcela com 45 dias detalhe hein parcelamos e até seis vezes a tua compra me dá isso aqui pega meu filho só peças ligou chegou em parauapebas canaã e marabá vem tudo isso e muito mais lá na sopeças peças e acessórios ligou chegou você encontra só peças em parauapebas canaã dos carajás e marabá passa lá compra compra as suas peças e o melhor de tudo ó você vai comprar baratinho tudo isso e muito mais com você Dayane no próximo bloco nós vamos mostrar uma história de drama pra você desesperada mãe de dois filhos pequenos vem a público pedir ajuda da população aqui de parauapebas são 12 horas mais 19 minutos o Silma Rapedada volta já já vai daí 12 horas mais 24 minutos o Silma Rapedada está de volta convidar você a mandar sua mensagem no nosso whatsapp já estou com ele em mãos mas daqui a pouquinho eu vou mandar o seu alô porque agora eu quero falar pra você lá da Yamaha Motoshow pra você que quer comprar a sua moto tá sem aquele capital pra dar aquela entrada você pode fazer o seu plano seu plano lá na Yamaha Motoshow lá na Yamaha Motocenter e aí com certeza ter a sua moto pra andar com o seu namorado ou com o seu namorado só lá na Yamaha Motoshow confira a Motoshow é a concessionária exclusiva da Yamaha aqui em parauapebas conheça nossos planos e adquira sua Yamaha zero quilômetro Nel 125 cilindradas 19 e 20 entrada de 2 mil mais 36 vezes de 354,42 Factor 125 cilindradas 19 e 20 entrada de 2 mil mais 36 vezes de 367 reais visite nossa loja na Avenida Liberdade número 114 Motoshow Yamaha é mais vantagem para você consulte nossos planos da Yamaha Consórcio passa lá na Yamaha Motoshow e com certeza faça todos os planos consulte os planos e aí com certeza você pode comprar a sua moto zero quilômetro são 12 horas mais 25 minutos e a gente segue com a série de entrevistados ao cargo de conselheiro até lá recebendo mais um candidato e é com você Daiane isso mesmo Elbos nós vamos dar continuidade a nossa série de entrevistas aqui você que é telespectador vem acompanhando nos últimos dias que a gente vai está fazendo aqui proporcionando a oportunidade para que os candidatos conversem com você telespectador faça aí o seu voto hoje nós estamos recebendo a neta que é mais uma candidata a conselheira tutelar a primeira pergunta como todos já sabem é padrão a gente faz para todos os candidatos e depois nós vamos sortear três temas e esses três temas os candidatos vão fazer os comentários é claro baseado no que rege o ECA que é o estatuto da criança e do adolescente o tempo vai estar sendo contabilizado na tela assim que o nosso diretor já colocar a gente já faz a primeira pergunta para começar a contabilizar o tempo e assim a gente conseguir administrar melhor a participação de cada candidato aqui vamos lá cronômetro na tela para a gente já poder começar a entrevista vamos lá boa tarde para você seja bem-vinda e já vai logo respondendo por que você decidiu disputar uma vaga como conselheira tutelar e qual a importância deste órgão para o município boa tarde obrigada Daiane é uma alegria poder estar aqui neste canal de comunicação aliás é uma das minhas bandeiras levantadas como conselheira tutelar se assim Deus quiser é levar a informação porque a informação é a maneira mais importante de evitar as violências contra a criança e adolescente eu me candidatei ao cargo gente primeiro eu quero dizer o que eu não quero ser como conselheira tutelar nas minhas visitas eu tenho visto e reclamações de conselheiros que tem tido posturas equivocadas Daiane sabe o que eu não quero ser como conselheira tutelar polícia por exemplo o ECA diz no artigo 136 as funções de um conselheiro tutelar sabe quem tem o dever de prender é a polícia o conselheiro tutelar não a gente não tem curso de praporte de arma nem de prender ninguém outra coisa que eu não quero ser como conselheira tutelar é heroína minha amiga sabe o que eu quero utilizar da técnica daquilo que o ECA a lei nos garante e define que é nossa função conselheiro tutelar também não é bicho papão quero me aproximar da comunidade da sociedade das associações pra levar a informação do que realmente se trata a função do conselheiro tutelar e dos direitos da criança e do adolescente nem quero ser juiz tá o juiz tem a sua função não quero usurpar função de ninguém inclusive família tem casos que é função sua de resolver eu neta quero ser parceira nessa defesa do direito da criança e do adolescente vamos sortear então agora o primeiro tema pra que você possa comentar sobre o tema direito à alimentação olha esse é um dos direitos básicos da criança e do adolescente também aquilo que já diz na constituição também de todos nós só que a criança ela tem prioridade absoluta então por exemplo quando um conselheiro tutelar é chamado pra uma verificação em uma família e lá ele detecta que a família está desempregada que a criança está correndo risco de um direito tão básico como alimentação ele tem o poder em sua atribuição Daiane de requisitar serviços de assistência social e logo encaminhar essa família para o Bolsa Família para ungir a renda da vida que tem o município olha que atribuição bonita então a criança ela tem direito à alimentação o conselheiro tutelar não garante tá sabe quem garante o governo o município tem que trabalhar para garantir esses direitos o conselheiro apenas zela para que você criança você família possa dar garantia a esse direito próximo próximo tema que nós vamos sortear para que você possa continuar fazendo aí a sua avaliação direito à cidadania todos nós temos direito de ser cidadão e além de direito a gente tem o dever e a criança e o adolescente neta como exercer a cidadania ela já começa a aprender na escola na família o direito e o jeito de se importar com a sociedade tá então é isso o direito à cidadania começa em casa e também a escola tem a obrigação de preparar para que essa criança esse adolescente se sinta integrante parte de uma sociedade vamos sortear mais um tema que é o terceiro e o último tema direito à cultura cultura tá aí um tema que há divergência não sei se carnaval por exemplo é cultura 30 segundos não sei se por exemplo atividades aí relacionada a festas que o município faz não sei se é cultura a criança deve ser inclusa em uma cultura principalmente relacionada à educação então Daiane o direito à cultura deve ser trabalhado com muito cuidado acabou o seu tempo neta a gente agradece a sua participação boa sorte pra você tá bom muito obrigada neta 34 conto com você Elvis você segue 12 horas mais 32 minutos pra você que tá acompanhando Barra Pesada quero mandar um abraço agora boa tarde Daiane Elvis me chamo Leonice estou ligado em vocês todos os dias manda um alô pra nós um abraço pra Leonice um abraço também aqui pra dona Raimunda ô Elvis manda um alô pra mim é a Ellen Gari estou aqui só acompanhando vocês a Ellen Gari minha amiga que encontro ela todas as vezes ali no Pedro um abraço pra você e mandar um abraço também pra Helena Lima do bairro Rio Verde são 12 horas mais 33 minutos e a gente segue de informação falar pra você que uma mãe de dois filhos pequenos desempregada vem a público pedir ajuda da população de Parauapebas ela vem de outro estado e não consegue sustentar os filhos e enfrenta muitas dificuldades e por não ter um emprego que possa lhe ajudar a criar os pequenos ela está pedindo a sua ajuda todos os detalhes dessa história emocionante você confere agora na tela do bar Catiane Lima de 23 anos teve que encarar a vida de uma forma dolorida ela morava no município de Zé Doca Maranhão e ficou praticamente na rua com os dois filhos dois meninos um de dois e outro de três anos após a separação do ex-companheiro sem parentes naquele município decidiu tentar a sorte na casa de uma de suas irmãs que mora aqui em Parauapebas a gente veio para Parauapebas porque eu era casada tinha um marido tinha um esposo tenho duas crianças infelizmente a gente separou eu fiquei rodada lá fiquei sem sem vir para cá porque eu não tinha condições de vir eu tive que pedir ajuda bater em porta em porta depender das pessoas para me ajudarem e foi que eu consegui o dinheiro e vim para dentro da casa da minha irmã porque eu não podia não tinha para onde ir tenho dois filhos como vocês estão vendo tenho duas crianças pequenas eu preciso trabalhar a gente não tem nada ela está morando com os filhos na casa da irmã localizada na Palmares 2 e sofre por não poder oferecer algo melhor aos filhos já que depende totalmente da ajuda do cunhado a única pessoa que está trabalhando na casa é difícil porque todo mundo que é mãe que é pai sabe que não é fácil você ver um filho acordar de manhã e ele pedir um pão para comer você não poder dar porque a gente como mãe a gente quer dar o melhor da gente para os filhos mas infelizmente a situação está difícil a gente às vezes a gente tem que engolir o choro para não chorar para não demonstrar para a criança que a gente está triste a gente tem que se fingir de forte para dar força para o filho muitas das vezes a jovem senhora na tentativa de ajudar as crianças sai pelas ruas da Palmares 2 pedindo a ajuda aos moradores do local às vezes aqui quando ela minha irmã está sem nada às vezes porque os meninos elas estudam às vezes comem na escola almoçam na escola e o vizinho dá um prato de comida para o menor porque a situação não está fácil hoje em dia você sabe que não está fácil para ninguém tudo o que Catiane mais deseja é conseguir um emprego e uma moradia eu preciso de um emprego assim que tenha um salário bom que eu possa porque eu preciso dona de casa trabalhar em casa de família ou em uma escola alguma coisa que eu possa chegar em casa meu filho pedir um pão para comer e eu ter o dinheiro para me comprar entendeu eu poder ter um teto para me morar onde não esteja tão apertado onde meus filhos podem ter a privacidade de brincar o filho mais velho o pequeno Davi Lucas precisa de materiais escolares pois começou a estudar e não tem nem o básico caneta, lapis, mochila e sapato e brinquedo e bisquete quem puder doar cestas básicas objetos para o lar e roupas tanto para as crianças quanto para a mãe já que estão com pouquíssimas peças entre em contato com o número DDD 94 99163 3728 ou visite a família no endereço rua São José número 34 Palmares 2 eu peço a toda a colaboração de todos você sabe que as coisas não estão fáceis para ninguém entendeu eu sou mãe com certeza você que está me vendo você é mãe você é pai você tem um filho você sabe que não é fácil você ver um filho numa situação você não puder fazer nada então peço a colaboração a ajuda de cada um tudo que você puder doar você puder me doar eu estou aqui para receber você inclusive já falou Elves em outras oportunidades aí já alertou algumas mães você quer mamãe que tem uma mochila do seu filho que está usada mas em excelente estado de conservação porque às vezes você aí que tem condição quer comprar uma mochila nova para o seu filho porque você pode porque você quer fazer o seu filho feliz e se a mochila que você comprou para o seu filho beleza ele está usando mas a outra está lá está novinha está servindo para outra criança usar por que não doar por que não fazer solidariedade é mais uma história Elves que a gente mostra aqui que deixa a gente realmente com um sentimento ainda mais aflorado com um sentimento de ser humano com um sentimento de querer ajudar fazer solidariedade com o próximo e eu fico muito feliz sempre que a gente mostra desses casos aqui que a gente consegue trazer uma resposta muito rápida e uma resposta muito positiva eu tenho certeza que com essa história aí não vai ser diferente portanto ajude com certeza para você que está em casa acompanhando o Barra Pesada para você que está assistindo esse programa eu queria pedir para você agora no seu sofá na sua sala na sua cozinha no seu trabalho em qualquer lugar anota o contato coloca o contato para a gente aqui diretor 9163-3728 ou então você pode ir pessoalmente lá na rua São José número 34 na Palmares 2 para você que quer fazer a sua doação mas não consegue ir até a Palmares você pode trazer aqui na RBA TV daqui a pouco a gente vai colocar o endereço da televisão aqui para você para que você possa trazer até aqui para que a gente possa levar até essa família e a pior dor de todas Daiane que é mãe eu que sou pai a pior dor de todas é poder ver a fome estampada no rosto das crianças e não ter o pão não ter o almoço nem a janta e nem o café da manhã para proporcionar você já pagou já pagou as suas contas já pagou a parcela do carro já pagou a sua energia já pagou a sua água você está bem essa mãe não ela não está tendo nem o que comer e eu tenho certeza que aonde você está agora independentemente da ajuda você vai dar a sua contribuição e vai fazer esse loirinho e esse moreninho muito feliz e sem julgar que é o real sem julgar se está nessa situação porque faz filho sem julgar só faço bem isso faz filho porque o ralabuxo é bom mas só ajude e pare de crítica que é o que essa mãe está precisando e nada mais é de ajuda e não de crítica bem colocado é o que a gente observa muito quando as reportagens são publicadas depois nas redes sociais do Barra Pesada as pessoas criticam demais julgar pra quê criticar pra quê qualquer pessoa está sujeita a se ver numa situação como essa ninguém está livre de viver numa situação assim portanto olha ajude se coloque no lugar das pessoas porque o mundo dá muitas voltas amanhã que Deus o livre pode ser eu pode ser o El pode ser qualquer um da gente então vamos ajudar porque quando a gente planta o bem a gente colhe o bem compartilhe essa reportagem na fanpage do Barra Pesada é uma forma de você ajudar também porque quanto mais compartilhamentos a gente tiver mais ajuda a gente vai poder trazer e a gente vai mostrar de novo aqui esse caso só pra finalizar naquele caso do Luiz daquele pai de três filhos que estava na beira do rio foram muitas críticas no Facebook porque não vai caçar meio de trabalhar porque não vai caçar meio de entrar numa casa tirar esses meninos de baixo mas não sabe o real motivo porque você comentou mandou ele caçar um trabalho não tinha oportunidade porque você comenta você critica porque você não caça meio de entrar debaixo de uma carreta carregada de cimento é complicado é complicado a gente vai querer mostrar esse caso mais uma vez aqui Elvis mas com uma realidade bem diferente com um final feliz então a gente conta muito com a sua ajuda e a gente segue o Barra Pesada agora falar de promoção de preço baixo presta atenção dona de casa porque hoje é terça-feira e terça-feira tem promoção especial no Mix Atacarejo tem a terça da fralda e tem muitas outras coisas as meninas já estão por aqui vou contar pra gente eu fico empolgada boa tarde Laís boa tarde Daiane boa tarde você que está em casa como a Daiane já ressaltou terça-feira é dia de promoção no Mix Atacarejo a semana começou ontem já viemos com um encarte novinho recheado de muitas ofertas pra você temos o Arroz Teadora na oferta por apenas R$12,49 temos o Leite Biana tanto integral quanto o desnatado por apenas R$2,69 temos o macarrão de apenas R$1,69 e hoje a nossa terça especial é a terça da fralda então você papai e mamãe que está precisando comprar a fralda do seu filho corre no Mix Atacarejo e confira as nossas ofertas e como a mãezinha lá da situação já estava precisando a gente vai deixar aqui esse material pra ser doado pra ela também tá aqui a Liane a nossa gerente de reposição da nova loja ela vai estar lá sempre lá pra atender você da melhor maneira possível tá então agora estamos com duas lojas pra melhor atender você uma na Nova Carajás e uma no Parque dos Carajás então as promoções não tem o VTzinho né mas a Laís já trouxe aí pra gente sobre alguns produtos que estão em ofertas especiais inclusive ontem eu estive por lá conferir não só fui conferir mas também fui aproveitar né é possível a gente fazer muita economia no mix atacarejo que é bom no varejo melhor ainda da atacada como é o nome do gerente lá do o nome do gerente da nova loja como é Laís o nome? da outra da outra da outra loja César é o César passa uma mensagem pro César pede pra ele enviar pra nós sexta-feira duas sextas básicas ou amanhã que a gente vai buscar pra dois aê boa boa diretor ó diretor edita edita esse pedido aí César ajuda nós manda duas sextas básicas aqui edita e manda pra mim que eu vou mandar no zap zap dele tá? tá certo é isso aí tá aí muito obrigado um abraço pra todo mundo no mix atacarejo então corra você e faça a economia de verdade vamos pro intervalo 12 horas mais 43 minutos o Barra Pesada faz um breve intervalo no próximo bloco você vai ver que suspeito de cometer assalto é durante a operação policial morreu com troca de tira são 12 horas mais 43 minutos o Barra Pesada volta já já muito bem estamos de volta com o seu Barra Pesada Parauapebas nesta terça-feira agradecendo a sua audiência e a sua participação também um abraço todo especial pra Helena Lima no bairro Rio Verde a Leonice também ligadinha com a gente todos os dias o Alex e deixa eu ver quem mais a dona Raimunda Aparecida do bairro Novo Horizonte muito obrigada a todos vocês que se ligam e também participam com a gente já já nós vamos dar continuidade a série de entrevistas com os candidatos aconselho tutelar é importante que você preste bastante atenção e vá sim às urnas exercer o seu voto exercer o seu direito de cidadania e dar o seu voto de confiança que você acredita que vai fazer um trabalho diferenciado em prol dos nossos pequenos mas antes disso deixa eu fazer uma dica bem especial aqui pra você uma dica muito bacana pra você que ainda não tem o seu curso superior e pretende realizar o sonho de fazer um curso superior chegando em Parauapebas uma novidade incrível é aquela novidade que você estava precisando e que você estava esperando é a FEMAF que chega trazendo pra gente oportunidade pra você se tornar um profissional de sucesso com muitos cursos e tem também os cursos semipresenciais que são administração ciências contábeis serviço social e pedagogia e olha a FEMAF tá chegando com tudo ao longo dos próximos dias a gente vai falando ainda mais a respeito disso porque estamos falando de oportunidade educacional e essas oportunidades assim a gente não pode deixar passar portanto pra maiores informações já tem um telefone aí que você pode entrar em contato mas o endereço na verdade é esse aqui em breve logo logo vai começar a funcionar a FEMAF aqui em Parauapebas chegando com muita inovação professores qualificados renomados estrutura de primeiríssima qualidade pra você ter o seu curso superior e ser um sucesso garantido na área que você vai escolher beleza? recado dado eu chamo agora o meu amigo Elvi Silva que na verdade entrevista mais um candidato a Conselho Tutelar Elvis é com você Pois é Daiane estamos recebendo aqui Márcia Barros mais uma candidata ao cargo de Conselho Tutelar seja bem vinda você tem um prazo de cinco minutos a primeira pergunta é padrão pra todos os candidatos e as outras três são os temas cinco minutos a primeira é porque você escolheu ser candidata ao cargo de Conselho Tutelar e qual a importância desse órgão ao município boa tarde Elvis boa tarde a você que está em casa agora nos assistindo por que que eu resolvi ser Conselheira Tutelar na verdade eu já estou como Conselheira Tutelar eu fui eleita em 2015 e está finalizando esse meu mandato resolvi botar meu nome de novo à disposição da sociedade porque eu acredito que eu fiz um bom trabalho e gostaria de continuar esse meu trabalho como Conselheira Tutelar que eu tenho compromisso e tenho experiência já nessa área e a importância do Conselho Tutelar para a sociedade eu acredito que o Conselho Tutelar é o órgão mais importante na defesa de direitos de criança e adolescente por que? porque é um órgão que ele zela que ele garante é o órgão que vai garantir que os direitos de nossas crianças e adolescentes sejam realmente efetivados olha que bacana então vamos para a primeira pergunta o tema pergunta não o tema direito ao trabalho direito ao trabalho esse é um tema ele é um pouco polêmico 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 por que? porque no ECA diz o adolescente pode trabalhar a partir dos 14 anos a partir dos 14 anos ele pode começar a trabalhar como menor aprendiz e 16 anos ele já pode trabalhar de carteira assinada às vezes muitas vezes no Conselho as mães chegam falando pedindo autorização para o filho trabalhar e essa questão não é o Conselho que dá essa autorização sim os pais se ele tiver 14 anos ele já pode trabalhar como menor aprendiz desde que não seja em local insalubre perigoso e que esteja dentro da conformidade da lei vamos então ao sorteio do segundo tema ato infracional e medidas sócio-educativas também é um tema bem polêmico por que? muitas vezes a gente é acionado o Conselho Tutelar a questão de ato infracional o ato infracional o Conselho Tutelar não entra muito na questão de ato infracional vai entrar o Conselho Tutelar na relação de ato infracional quando o ato é cometido por criança aí eu te pergunto Elvis tu acha que criança comete ato infracional ou só adolescente? então criança comete sim ato infracional o que vai diferenciar do adolescente é as medidas as crianças a gente aplica medidas protetivas e o adolescente eles vão cumprir medidas sócio-educativas que são aplicadas pelo poder judiciário e não pelo Conselho Tutelar então vamos agora ao terceiro tema direito à liberdade de desenvolver a afetividade esse é um direito que é um direito que realmente é é fundamental né porque toda criança e todo adolescente tem direito à afetividade quem não gosta de ter carinho de ser respeitado né de ser respeitado dentro da sua família dentro da sociedade então é um direito que eu acho que é fundamental que toda criança a partir da criança não só a criança o adolescente tem que ter esse direito começando pela família né você ainda tem um tempo de 1 minuto e 50 segundos para você para suas considerações finais falar seu nome fica à vontade vou aproveitar meu tempo meu nome é Márcia Barros eu tenho 41 anos sou casada tenho dois filhos sou moradora de Paraopebas há 20 anos já trabalho como conselheira tutelar né está finalizando meu mandato e estou de novo né concorrendo nessa luta peço a você a sua família que está nos assistindo agora e que acredita que o Conselho Tutelar é um órgão importantíssimo né na garantia de direito de criança e adolescente que vá no dia 6 de outubro desculpa no dia 16 de outubro às urnas e exerça o seu direito de cidadania de escolher né ver a pessoa que realmente está preparada que tem afinidade com a causa entendeu que possa ter afinidade e competência para isso né na última eleição do dia 6 que foi cancelada eu fui a mais votada com 1.604 votos e eu agradeço a todos esses meus eleitores que foram nas urnas e peço novamente vão vocês acreditarem em mim da outra vez acredite de novo Márcia Barros número 15 só fazer uma pequena correção você falou dia 16 de outubro mas é de fevereiro 16 de fevereiro você ainda tem 40 segundos 16 de fevereiro desculpa aí é porque confundi a data mas é dia 16 de fevereiro tá nesse próximo domingo a partir de 8 até às 17 horas você pode levar o documento com foto e seu título e vá a algumas das escolas são 26 escolas né que tem urnas que você possa votar escolha a mais próxima da sua casa e não deixe de ir exerça seu direito Márcia Barros número 15 Márcia Barros quero desejar para você boa sorte obrigada com você Daiane muito bem obrigada Márcia amanhã a gente segue com a nossa série de entrevistas a gente continua com reportagens durante uma ação da polícia militar um bandido acabou morrendo após receber a guarnição a tiros o caso aconteceu no bairro Tropical 2 acompanhe Leonardo Nascimento dos Santos 24 anos morreu após trocar tiros com a polícia militar ele e um comparsa um adolescente de 17 anos no último final de semana fizeram uma família refém no bairro Vale do Sol da residência eles levaram vários objetos após a ação criminosa uma das vítimas perseguiu os criminosos que fugiram levando a motocicleta da família na PA 160 nas proximidades da rodovia Faruk Salmen o homem conseguiu derrubar os criminosos que estavam na motocicleta mesmo assim eles conseguiram fugir no dia seguinte a vítima também conseguiu fazer a identificação do adolescente enquanto estava pelo bairro Tropical imediatamente ele acionou a polícia militar o adolescente foi apreendido e informou onde morava o comparsa assim que ele avistou a viatura da PM efetuou disparos contra a guarnição Leonardo foi alvejado e socorrido por uma ambulância do SAMU mas não resistiu aos ferimentos na casa do bandido os policiais conseguiram recuperar alguns dos produtos roubados situação isso aconteceu no bairro Tropical a gente sempre fala que a polícia ela é preparada para trabalhar ela é preparada para atuar então assim claro que se ela for os policiais forem em uma abordagem atendendo a uma ocorrência uma denúncia chegando lá se for recebida tiros é óbvio que a polícia vai revidar ela tem todo um preparo já tem todo um trabalho que é feito eles fazem um curso de preparação para atuar assim e segundo informações o rapaz que morreu estaria sim envolvido no mundo do crime viu eu certeza a polícia vai na rua pega um cidadão com frutos de roubos o que? celular, dinheiro, drogas dá a pressão o cara vomita onde está o comparsa a polícia vai até o endereço e quando se chega lá troca tiros com a polícia e o resultado é isso eu só sei de uma certeza se estivesse passado o dia trabalhando em Carajás ou em qualquer outra empresa e chegasse em casa se estivesse dormindo jamais a polícia teria entrado a sua casa é verdade bom já pode encerrar diretor? bom então a gente vai ficando por aqui agradecendo a sua paciência a sua audiência fera do esporte entrando em campo com o jogo aberto antes vamos mostrar o lookinho de hoje olha o vestidinho de hoje ó amarelinho com os botões aqui na frente lindo demais com as manguinhas princesas gente vocês não estão entendendo que está fazendo o maior sucesso e na Adonai chegaram muitas novidades corre pra lá avenida Bartolomeu 411 no bairro Betânia tem vestidos a partir de 20 reais promoção feirão Adonai ainda está rolando corre pra lá pra aproveitar dá o pé Lu tchau pra você tchau 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 e até amanhã se Deus quiser com o coração cheio de força e fé e obrigado por o carinho de estar conosco sempre aqui no seu Barra Pesado eu amo vocês tchau tchau beijo no seu coração que Deus te abençoe e Deus te guarde tchau tchau